A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu Porque tua tua fé, eu vou andando até pela cidade Bonita, o toque do afoxé e a força de onde vem Ninguém explica, ela é bonita Porque tua tua fé, eu vou andando até pela cidade Bonita, o toque do afoxé e a força de onde vem Ninguém explica, ela é bonita Uh-oh, verdadeiro amor Uh-oh, você vai onde eu vou Uh-oh, verdadeiro amor Uh-oh, você vai onde eu vou Não diga que não me quer, não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã Mil votos azul lutei, mas tem um ponto final Eu sou o quineiro e cantando Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer, não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite e o sol da manhã Mil votos do mundo tem, mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que tanto, eu sou o carnaval Uh-oh, verdadeiro amor Uh-oh, você vai onde eu vou Uh-oh, verdadeiro amor Uh-oh, você vai onde eu vou É, a cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Vá! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma